Jesus misericordioso, seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Segunda-feira, 18 de março de 2024. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou-se de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adutério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adutério. Moisés, na lei, mandou a predejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno, podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, no Evangelho de hoje, os fariseus levam uma mulher que foi surpreendida em adultério até Jesus. E estas mulheres que eram pegas em adultério, Moisés, na lei, mandou que elas fossem apetrejadas. Percebam, meus irmãos, que eles levam esta mulher até Jesus para testar Jesus, para ver se Jesus iria desobedecer a lei ou se Jesus iria condenar a mulher e mandar apetrejar aquela mulher, testando assim a santidade de Jesus, testando se Jesus estaria acima da lei. Mas o Senhor, meus irmãos, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele diz para todos aqueles homens que estavam ali, Quem entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E todos, meus irmãos, foram saindo dali, ficando apenas Jesus e a mulher. Jesus, o único entre todos que não tinha pecado. E quem poderia condenar aquela mulher que era Jesus, o único sem pecado, no meio de todos? Jesus, não o condenou. Pelo contrário, perdoou aquela mulher e ainda orientou, Vá e não peques mais. Amado irmão, amada irmã, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros. E muitas vezes, nós não enxergamos as nossas falhas, os nossos erros, mas sim vemos, enxergamos, os erros, os pecados dos nossos irmãos. E condenamos os nossos irmãos por estes erros. Nós, meus irmãos, pecadores, falhos, será que temos esse direito de condenar o nosso irmão que peca assim como nós, que erra assim como nós? Jesus nos convida a todo momento a sermos, como Ele, misericordiosos, de não condenar o irmão, pelo contrário, de amar o irmão e ajudar o irmão a sair do pecado, a orientar o irmão a procurar cada vez mais a Jesus. Mas muitas vezes, nós preferimos condenar o irmão do que orientar o irmão e levar o irmão até Jesus. Como, querido irmão, querida irmã, as pessoas podem se converter se muitas vezes nós, que somos Igreja de Cristo, condenamos ela? Se nós, que somos Igreja de Cristo, não abrimos a porta da Igreja para este irmão, para aquele irmão que está no pecado? Que possamos, amado irmão, amada irmã, refletir sobre isto, refletir sobre nossas ações e sermos, como Cristo, misericordiosos, não aceitar o pecado, mas sim acolher o pecador e levar este pecador para o seio da Igreja, para junto de Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.